E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric, e vamos continuando com o nosso projeto de Mega Nob 6, Mega Man 6, vamos fazer agora a fase do Yamato Man, o cara que tem uma lança que solta, energia solar, floresta impermeável, mestre da lança, interessante. Caraca, que interessante, a bolinha que ele solta, ela além de ser aleatória, ela é destruída toda vez que eu, opa, obrigado, essa não era a intenção, só achei curioso ficar fazendo isso daqui, mas interessante que dá pra ficar farmando aqui, Deixa eu ver se vai dropar alguma coisa interessante pra mim, é, parece que não, uma vida talvez, eu vou tentar fazer ele dropar uma vida, vai, porque sim, não, ele não vai dropar vida, fazer isso mais ou menos duas vezes, nesse tempo de vida, tá bom, vai, esteja eliminado, legal que a vida foi junto, Vamos eliminar essa parede, vamos eliminar essa parede, aqui, em você, eu já vi você no Mega Man Maker, Mega Man Maker, eita, sempre confundo as armas, pronto, um jeito mais tranquilo, mais seguro, na minha opinião, de derrotar esses caras, Eu não preciso ficar pulando, não preciso ficar pulando, tá, por mais incrível que pareça, não estou precisando de vida, Hum, vai Blast, vai, vai, vai que, tem alguma coisa aqui, oh, pera, chefe, eita, É, não é uma boa opção, quase perdi essa arma, Provavelmente ele deve ter alguma outra fraqueza, mas não é a Fire Blast, O que eu vou fazer com o Mega Man normal, Lord Mega Man, isso, pega, esse daqui já é, número 6, interessante, Tá, provavelmente, aquela parte de cima, provavelmente não, com certeza, essa parte ali, eu iria aparecer com a parte de cima, ah, é, esqueço que os, os Rushes, eles não tem como, o que eu tava falando, ah, lembrei, não tem como eles darem rasteira, Ah, isso aqui é útil, bastante útil, tá, em dois caminhos, como eu sei que, o caminho certo é com os que exigem os adapters, então eu vou, nessa forma, Por um momento, eu achei que eu ia cair ali, ah, isso, eu tô com quantas vidas, eu tô com uma vida, é, meio rasteca, Por que que eu fiz isso, eu confundo os botões, É, ent tekniker! Não vai funcionar esse daqui um aqui, Ahn... Eu vou usar esse aqui... Um aqui com três tiros, um já tentado melhor, Tman Essa é melhor do que odd Um sonho por Tman Será que é uma coisa que, não vai? Eita, puó! Não, não vai pular nada aqui, pelo que parece, eu achei muito que ia pular algum bicho daqui. Eita, sai, sai, sai. Obrigado, hein? Eita, vamos prosseguir. Estamos prosseguindo que eles vão me derrotar. Isso não vai ser tudo. Ah, carregou meu ataque do Fire Blast. Ah, esse eu vou ralvo. Mas eu vou tentar com esse daqui. Bom, vamos salvar, né? Apesar de que, muito provavelmente eu vou perder essa vida e vou... Não, deixa quieto. Eu ia perder essa vida depois e salvar, mas não problema assim não. Vamos usar essa arma só pra ver. Causa pouco dano. Achei que ia causar um pouquinho mais de dano. Eita. Ah, tá bom. Nossa, tá aqui um dano bom nele. Com essa arma do Tomahawk mesmo. Cadê ela? Silver Tom... Silver Tomahawk. É praticamente... Literalmente tá escrito ali. Machado de... Silver. Eu esqueci que... Silver significa... Ferro não... Aço? Eu não lembro se é aço. Opa. Quase. Atira... Hum... Eu esqueci de pular. E ele também esqueceu de pular. Esse machado aqui é muito bom. E ele gasta pouco. Eu devia ter pego esse aqui bem antes. Seria muito mais útil pra mim. Você pegou... O... O... Yamato Spear. E a letra... E. Da... Do Beach. Deixa eu ver se a arma que ele dá... Se chama... Cadê? Aqui no meu guia ele vem dizendo. É... Yamato Spear. Certo. Bom. Vamos continuar. Espera. Não. Eu tô voltando aqui na fase. Eeeeeee. Mas ainda bem que eu posso usar o retroceder. O legal nessas fases é que quando você faz elas, elas mudam de cor. Eu percebi isso quando eu cliquei sem querer lá no... No outro que eu não lembro qual é. Foi no do... Nightmare do Centaur Man. Não lembro agora. Bom. Agora temos a fortaleza do Mr. X. Mas essa fortaleza eu vou fazer no próximo vídeo. Como eu já tinha falado. Eu ia fazer uma fase por vídeo. Então... Um chefe por vídeo, melhor dizendo. Já fizemos o chefe que é o Yamato Man. Pegamos 100% das coisas. Já temos o Beat. Então podemos fazer uso dele no próximo vídeo. Então é isso. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série tanto quanto eu tô gostando. Eu tô conseguindo jogar Mega Man. Eu tô trapaceando de vez em quando. Mas... Sendo bem sincero. Eu tô trapaceando pouco. Que eu achei que ia trapacear muito mais. Que eu ia usar muito... Save State. Rewind. Isso aqui. Não. Até que... Eu tô voltando em algumas partes só pra parecer cômico também. Porque... Literalmente... São partes que eu só... Ah... Vou ter que voltar tudo de novo. Aí fica meio que chato pra ver no vídeo. Mas tudo isso... Tá bem tranquilo esse jogo. Bem que falam que Mega Man 6 ele é um dos mais fáceis que tem. Isso é bom. Bom pra mim. Que eu nunca joguei Mega Man. Então... Tá sendo uma boa experiência pra mim. Bom, mas é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não esqueçam de passar nos outros vídeos. Nos outros dias. Pra ver os outros vídeos dos membros aqui da EC. O canal principal tá aí na descrição do vídeo caso quem não conferir. Obrigado a vocês que assistiram até aqui e até o próximo vídeo aqui no canal.